Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Segredos Ocultos. Hoje vamos trazer um vídeo um pouco diferente, um vídeo mais direto ao ponto. E o nosso tema de hoje é o que aconteceria se a internet deixasse de funcionar? Como seria a vida sem a rede mundial de computadores? Vamos descobrir logo após a vinheta. A internet se tornou parte integrante de nossas vidas. Ela nos conecta com pessoas de todo o mundo e permite que façamos compras online, assistimos filmes e escutamos músicas, aprendemos coisas novas e muito mais. Mas o que aconteceria se a internet simplesmente parasse de funcionar? Sem a possibilidade de acessar a internet, as pessoas teriam que encontrar novas maneiras de se comunicar. Cartas, telefonemas, telegramas voltaria a ser o normal. Mas isso pode ser difícil para muitas pessoas e especialmente aqueles que dependem da internet para trabalhar. E ainda mais para as novas gerações que nasceram com a internet. Já o comércio eletrônico também seria afetado. Não existiria mais comércio eletrônico. Essas empresas de comércio eletrônico teriam que descobrir novas maneiras de vender os seus produtos. Não sendo mais possível depender da internet para as suas vendas, eles teriam que voltar a vender de forma tradicional como as lojas físicas. Apesar que algumas conseguiriam retomar as suas vendas, muitas delas quebrariam em pouco tempo. Já a educação seria seriamente afetada. As escolas e universidades teriam que encontrar maneiras alternativas de fazer o seu ensino. E com certeza voltaremos a usar os livros e bibliotecas. Os antigos métodos tradicionais. Os estudantes que dependem da internet para fazer pesquisas, precisariam voltar a usar os métodos tradicionais, como as próprias bibliotecas. As antigas bibliotecas que tinham aqueles livros enormes que a gente precisava tirar xerox. E isso nos leva ao entretenimento, que seria muito afetado. Sem a possibilidade de acessar aplicativos como YouTube, TikTok, Facebook e outros, ouvir músicas online e jogar jogos online, as pessoas teriam que encontrar novas maneiras de se divertir. Talvez, provavelmente, voltaríamos a usar jogos de tabuleiros. E até mesmo, quem sabe, até as antigas locadoras voltarem a funcionar. Já que nessa situação não existe nenhuma forma de ver nada online, porque tudo hoje depende da internet, fazendo com que tudo volte ao passado. E finalmente, a economia global seria seriamente afetada. A internet é um dos principais meios de comunicação comercial global. E sem ela, muitas empresas e mercados sofreriam grandes perdas financeiras, afetando toda a economia global. Como podemos ver, a internet é muito importante hoje em dia. Ela é a principal meio de comunicação e fonte de renda de muitas pessoas e, se não, de todo o planeta. Essa foi uma pequena reflexão sobre o que seria a vida sem a internet. Embora a possibilidade da internet deixar de funcionar seja remota, é importante lembrar que a internet se tornou uma parte essencial das nossas vidas. Sem ela, nada funcionaria direito. Teríamos que nos adaptar rapidamente para encontrar uma nova maneira de se viver no planeta. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, compartilhe com seu amigo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus